E aí e aí e aí e aí e aí e aí nós tem que ir pôr um parceiro para dar uma fortalecida para nós E fica no chão, até mais tempo. Vamos fuder esses caras, mano. Tô, tô gravando. Tô gravando. Ah, vamos para a colina, é o que importa. Pô, o Survive não tinha que ter saído, viado. Preciso de ajuda agora. Ah, mano, joga um kit aí, caralho. Agora tá na disputa lá, se o palhacinho não for lá pra entrar a disputa, já era. Morre lá no meio, nem que você morre lá. Vem todo mundo aqui pra dentro dessa merda agora, caralho. Já era. Mano, vamos tomar conta dela até o fim nessa porra, mano. Segura. Tô empurralando ele. Vou te pegar. Cuidado a escada aí, não subirem na escada. Morreu. Vai, atira. Vai, vai, vai que nós vamos levar essa porra, essa vitória pra casa. Tá gravando, tá gravando. É só vocês fazerem bonito o que tá gravando. Põe um parceiro pra ajudar. Põe um parceiro, põe um parceiro. Ó, do outro lado, Martinelli. Mais um pendurado aí, Martinelli. Boa, Zorreira. Outro na escada, Martinelli. Tira o seco. Boa, 06. Joga muito. Tá filmando, hein, Rafael. Tá filmando só a metade. Continua assim. Aê, caralho. Só pegar mais uma e depois nós põe no rabo desses filha da puta aí do caralho. Desses lixos. Já era. Vamos tomar conta disso. Não, deixa eles virem. Fiquem na... Ó, todo mundo pega a cover e ninguém atira. Todo mundo pega a cover e ninguém atira. Só atira quando eles... Põe a cara. Quando eles atira aí, eles põe a cara. Derrubei um, Martinelli. Atira aí dentro. Você leva o crédito, mas fui eu. Um kit no Edu, caralho. Não, 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 não. Tá bom, eu morri antes da colina ser nossa ou não? Não, que porra. Mas tá bom, Tim. Segura. Deixa elezinho, deixa elezinho. A direita aí, palhaçinha. Só a direita. A direita de novo. Aê! Vai, vai, é isso. Joga um kit aí, Rafael. Não, cabra. Não, tá bom, Rafael. É isso. Tá perfeito o jogo, mano. Como a Mariana ganha essa porra, pessoal? Não, 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 não. Acertaram. Rápido, eu tô sangrando. Entra. Caralho. Se mata pra renascer antes da colina. Pode dar tempo de entrar na colina. Não, soltei um caçador. Soltei um caçador. Vai, solta algum bagulho pra ele lá e ajuda. Caralho. Vai, 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 vai. Entra na colina. Entra nessa colina. Entra, porra. Entra, entra. É o mesmo que morre dentro dela. Entra, entra. Vai, vai, Cunha. Vai, Rafael. Vai, Rafael. Bota ela. Esse é pra você. Pega isso. Vai. Vamos tomar essa porra. Joga um kit no Edu. Joga um kit no Edu. Aê! O ano é? Aê! Cora, tá BOCA! Tá BOCA! Vai acolhendo ela de novo, acolhendo ela de novo, vamos para lá, foda-se o resto, é? Ei, joga um kit aqui, Rafael, você vai ficar bem, vamos, vai, joga um kit, um kit, um kit, um jogo, Igo DuFa! Boa! Obrigada Tá tudo pronto para ação De nada Chupa seu filho da puta